tá piscando essa bagaça aí e tá piscando então tá gravando né é nós seus bandes de louco com a Z9RS a capiroto da Z900 junto com o nosso parceiro Alisson da ZX6R vamos embora para o lado da rota hoje vamos ver se não se molhou mas não tá fácil o tempo tá feio aqui vocês estão vendo e vão ver partiu então para as gaiabas é o início de feriadão aqui tá um movimento da da porra para tudo que é lado cara ah hoje não vai tá fácil nem era bom ir lá para a rota do choro vai dar um movimento para descer aqui minha nossa até para subir eu acho e o tempinho como é que tá o tempinho tá assim ó que se começar a chover nós volta né porque senão o banho é lerto o parceiro tá umas duas semanas sem andar de moto ele tá tá violento hoje na 636 636 não na é é tudo a mesma coisa os homens aí na banda sedito o 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